A CIDADE NO BRASIL 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 Ela se apaixona por quem? Pelo rico E, de graça, tem um pobre muito bonito Que gosta dela lá no lixão O dia chega pra ela Maria, eu trouxe esta tora de madeira pra você de presente Ah, Luiz Otávio, que lindo Muito obrigado Se a gente não fosse amigos Eu juro que te daria um beijo Novela mexicana É isso Agora o que eu gosto de novela mexicana É que sempre tem uma reviravolta Você acha que está entendendo a novela Quando pensa que não Vem as revelações? Eu sou seu pai, Maria Antonieta Você é meu pai? Mas quem disse que eu sou, Maria Antonieta? Eu sou... João Fernando E eu não sou seu pai, João Fernando Eu, na verdade, sou A sua filha bastarda Ah, então quer dizer que você Quis dizer que era o meu pai Pra depois dizer que é minha filha Pra ficar com toda a nossa empresa Mal sabe você Que eu nem sou eu Eu sou um cachorro Cara, a vida nos surpreende Pra ver como Assim como são as pessoas São os seres humanos Eu comecei a assistir novela, cara De novo Você assiste a novela pra você ver As pessoas acordam e se beijam Já acordam beijando A mulher está dormindo assim O cabra nem escova os dentes Chega a perna e fala assim Você acorda tão linda, sabe? Se eu dou uma sussurrada dessa De manhãzinha cedo Sem escovar os dentes Minha mulher Ela nem acorda mais É falência multipo dos órgãos na hora É onda demais, novela A mulher anda de salto em casa Aquela cena que a mulher está pensando Na sala Ela vem caminhando bem devagarzinho Com o salto Um na frente do outro Assim, ó Isso é uma mentira Todo mundo sabe Todo mundo que convive com a mulher Sabe que a alegria da mulher É chegar em casa e tirar o salto Chega em casa e fala Desgraça, ninguém aqui É rapariga pra estar usando o salto Dentro de casa, não Tira o sutiã Que é um momento libertador Pra mulher tirar o sutiã A pobre reta no elevador Já é se esticando Chega dentro de casa Que ela tira A pobre reta toda furada Que o sutiã tem um negócio Que sai um arame Pular de fora Fica futucando aqui no sovaco Pode prestar atenção Que a mulher volta e meia Ela tá sorrindo Tá conversando com você Ela fala Pois é, fulano morreu É o arame do sutiã Futucando o sovaco dela Isso é coisa de novela, cara Atropelamento Em novela Só o que tem é atropelamento Na vida real também Muitas pessoas são atropeladas Todos os dias Só que o que acontece Na vida real As pessoas são atropeladas Porque não tão vendo Na novela não A pessoa espera ser atropelada Abre o sutiã O povo passando e vendo Vai lá meu Deus Vai sair da frente do carnal Outra coisa Que só acontece em televisão Os táxis chegam voados A pessoa fala Ai preciso ir Eu tô muito atrasado Vou chamar um táxi Chegou, tchau A vida real é a maior vergonha Da sua vida Porque você despede da pessoa Você fala Pois é, cara Tá tarde já, viu Valeu Muito obrigado aí Cara, comida top Irmão, se você quiser voltar aqui Você tá aqui em casa Essa casa é sua, rapaz Tá em casa Se eu não tiver aqui em casa Você pode pegar a chave com a mamãe Com o papai Você pode ficar aqui em casa Você tá em casa E é uma coisa que você nunca faz Você já fez isso? Ei, mano Tô sem fazer nada Tem como me dar a chave da tua casa aí Pra ficar na tua casa? Isso é só conversa Vou chamar aqui o corpo aqui Pra eu ir embora, viu Aí você se despede Faz toda aquela coisa Pra ir embora Mano, aqui ligeirinho Chega, mas no instante Esse aplicativo novo aqui 16 minutos Tá até pra conversar mais um pouquinho Aumentou, 18 Aí passa 18 minutos Agora tá chegando Tá bem aqui na frente, ó Chega agora Passou O cara passou, mano Aqui na frente Isso aí tá rodando Quem quer fazer tu cancele Quem quer fazer tu cancelar Pra ganhar o do cancelamento Vagabundo Agora se tem uma coisa Que me deixa Numa novela Quer ver eu ver Um café da manhã Numa novela A mesa lotada De coisa E ninguém come nada Fica tomando a... Do suco amarelo Que todo suco de novela É amarelo Não existe um suco de uva A pessoa tá tomando É todo suco É amarelo Não sei se é de laranja Não sei se é de limão Acho que não é nem suco Deve ser tinta Aí o cara pega o suco Dá um golinho do suco Aí alguém da mesa Fala uma cor que ele não gostou Ai, não sei o que Não acredito que fulano Venha almoçar aqui em casa Perdi a fome E eu gritando em casa Meu Deus O tamanho do bolo Em cima da mesa O cara saiu Porque a mulher Falou Que não gosta Da mulher dele Meu Deus Fico pensando Se eu tivesse nessa novela Mas eu ia arregaçar Nessa cena A cena rolando Todo mundo dando texto E eu, pois é A empresa de papai Tá indo muito bem E os atores de novela São profissionais demais Porque você faz a cena Que é um casal A pessoa se beija Por seis meses E não se ama Seis meses Gravando, gravando Todo dia se vendo Se beijando Se beijando Cena de romance Termina a novela Cada um pro seu lado Eu não consigo ser assim Eu quando vi minha mulher Pela primeira vez Eu não tinha nem intenção Com ela Eu falava Poxa cara Que legal de conhecer Ela Eu também achei muito legal Ter que conhecer Bada aí Mas vamos depois juntar Gurizada Pra fazer um tendel Depois O que foi que isso aí Como é que é Pra entender isso aí Intercâmbio O que é que faz Pra gente entender Essa linguagem Que eu não Vai, bonita Bem engraçado Daí O Braceio é muito grande Com esse Deu um abraço nela Pra ir embora Cumprimento de mulher No que ela abraçou Que ela deu um beijinho Na bochecha Pra sair Pra ir embora Que ela foi embora Eu já fiquei assim Meu Deus Será que ela me quer? Eu acho que ela tá me querendo Eu estou Será que eu estou sendo Apenas iludido Pela minha cabeça? Meu coração está sentindo Uma pressão Tão forte Como fosse um infarto Ou será que é apenas gases? Será que estou sendo Iludido Pela minha própria cabeça? O que será de mim? O amor É uma dor Machado de Assis Xingamento Em novela É um xingamento Que não existe A cena é uma cena De briga na favela Com uma menina Da favela Com outra menina Da favela Por causa do macho Da favela Que tá brigando Com outro macho Da favela Ela fala Você é uma desclassificada Entendeu? Oxigenada Esse seu cabelo aí Meu amor Não vale um pouquinho Do meu mega ham Desclassificada Eu desclassificada É você garota Você não se enxerga não? Isso aí é em novela Que vida real não é assim Vida real A pessoa provada Fala assim Me xinga Eu quero que tu me xingue Como é que é? Me xinga de novo Outra coisa Que só tem em novela É que a casa do pobre Da novela Parece a casa de rico O sofá As pessoas sentam O sofá sem capa Isso não existe O pobre só usa Sofá com capa Pra não sujar Tem desde que bota Uma capa Em cima da capa Pra não sujar A capa de baixo O pobre gosta de uma capa Aliás O pobre inventou a capa O personagem Superman Foi criado por dois pobres Que é que botaram no personagem Uma capa E outra coisa em novela Que eu acho interessante É que filho de pobre Na novela É ignorante Falta é bater na mãe A mãe fala Menino Não deixa o chinelo Na beirada da porta Coloca no lugar certo O menino Pô mãe chata Pô mãe Tu também tá me esculachando Também Eu não posso nem deixar o chinelo Perto da porta Que tu me esculachou Ai mãe chata E aí Gostou do vídeo? Então Se inscreva no canal Deixe o seu like E clique no sininho Para receber as notificações Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri